Saio cedo da palhaça Sertaneja, viola e catira Desde bem pequenininho Cumpro o meu destino de ser um caipira Volto bem de tardezinha Pego a violinha, ponho-me a cantar Gosto das coisas da roça Sempre que eu gosto, saio pra pescar Minha traia simplesinha Só uso a olhinha e vara de bambu Garanto a minha mistura Faço uma pretura, piau e papu Eu vou lá na minha hortinha Pego cebolinha e umas mandioca Pra fazer a comidinha Molho de galinha, angu e tapioca Dentro da simplicidade Longe da cidade Sou feliz aqui É a lenha o meu fogão Pra fazer feijão, arroz e piqui Quando o sol já vai sumindo A lua surgindo é uma beleza Viola não fala de dor Eu canto a som, amor, a paz e a natureza Minha vida é um sonho Tenho os meus planos Do que eu preciso Então agradeço a Deus Que Ele me deu esse paraíso A lua surgindo é um sonho A lua surgindo é um sonho A lua surgindo é um sonho Obrigado.